Bom pessoal, a gente tá indo lá em Engenheiro Beltrão Fazer uns vídeos num ferro velho lá Tá indo eu, Luiz E o Hélio O Hélio mecânico lá de Junqueirópolis A gente tá indo ver um ferro velho A um local que eu nunca filmei ainda Mas dá uma olhada no tempo de chuva Que a gente pegou aqui, ó Chegando em Castelo Branco aqui no Paraná, ó Tomara que a gente chegue lá Essa chuva já tenha passado Pra fazer uns vídeos top aí pra vocês aí, beleza? Quando a gente chegar lá a gente volta com o vídeo aí Beleza, galera? Peguemos chuva, galera Peguemos chuva aqui, ó São Jorge do Ivaí Esse cara tá doido ali, viu? Tá contra a mão ali Bom pessoal, vamos iniciar aqui mais um vídeo pro canal Continuando o vídeo aqui A gente veio e saiu de Paranavaí orçado, né? A gente veio aqui pra... Eu estou aqui em Engenheiro Beltrão Aqui no Paraná, pertinho de Campo Mourão Tá? Estou aqui no ferro velho aqui Pessoal, dá uma olhada Na imensidão que é esse ferro velho aqui, ó Dá uma olhada aí pra vocês verem Esse é o primeiro ferro velho que eu venho aqui Que é grande desse jeito, hein? Eu vou... Eu não sei nem por onde começar Vou dar uma volta por aqui, pessoal Pessoal, é assim Eu vou fazer esse vídeo aqui O rapaz não tá aqui Ele liberou, mas ele não tá aqui Eu vou tá fazendo esse vídeo aqui Mas assim, qualquer coisa Depois eu vou tá deixando o número de... Tá deixando o número de telefone aí Tá? Se vocês se interessarem em alguma coisa Aqui Desse ferro velho aqui Vocês entram em contato com o pessoal aí, tá bom? Pessoal, esse vídeo de hoje Não vai dar pra me mostrar assim Detalhes tudinho certinho Vou mostrar assim aí Entendeu? Porque é muita coisa Aqui tem que ficar aqui Pra fazer o vídeo todo O tamanho que é aqui Acho que três dias é pouco Três dias é pouco Pra fazer o vídeo aqui, galera É muita, muita coisa É muito grande aqui o local Você tá doido? Esse motorzão aqui Olha aqui o bato do motorzão aqui, ó Tudo num jeitão aqui, pessoal, ó Como é que é o nome desse ferro velho aqui? Ferro velho Beltrão do Nelsinho Ferro velho Beltrão do Nelsinho Aí, galera Aqui é o ferro velho Beltrão do Nelsinho Gente, é muita, muita coisa Galera, eu aqui, se der Se der, eu vou fazer aqui uns quatro vídeos Se der tempo, que o tempo tá vindo chuva Dá uma olhada pra vocês verem em volta Como é que tá aí, ó Muita coisa aqui, galera Esse aqui, esse aqui Eu vou falar, hein Pensa num ferro velho grande Imensidão aqui, galera Acho que três dias é pouco Pra fazer vídeo aqui, ó Donhada no tipo dos motor que tem aqui, ó Olha aí, galera, ó Não dá pra mostrar tudo, pessoal É muita coisa Eu acho que eu vou ter que voltar aqui novamente Um outro dia aqui, porque Pessoal, você tá precisando de peça De comprar alguma peça Motor, cabina Do que você pensar É só você vir aqui nesse ferro velho Ó, aqui é só motor Donhada aqui no chão, ó Ó o tanto de motor que tem aqui, ó Aqui motor 1620 Ó Não, é muita coisa, é muita coisa Vocês tem que vir aqui Quem se interessar Quem gosta de... Eu vou dar um nome aqui Não vou dar um nome de ferro velho Eu vou dar um nome de garimpo, tá Quem gosta de garimpar peça Pra carros e caminhões antigos Aí, ó É aqui, ó Tá Esse aqui eu vou dar um nome aqui De garimpo Vou mandar um nome de ferro velho, não É muita coisa, galera Desculpa aí, porque Pra mim Tá mostrando detalhes É muito difícil Dá uma olhada no tempo Que tá subindo ali, ó Dá uma olhada no bicudinho Que tem ali, ó Mais motor aqui no chão, pessoal, ó Com o motorzão completo aí, ó Cabina aqui da... Aí é só Galera do céu Esse é o lugar pra você Vim garimpar, hein Vocês não tem ideia da imensidão Que é isso aqui E isso aqui que vocês estão vendo, galera É uma parte só, tá É uma pequena parte aqui do ferro velho Olha lá Olha lá o bicudinho Tem mais um fordão ali, ó Tem mais uma F1000 azulzinha ali Tem uma pá aqui Uma pá carregadeira Olha ali, galera Ali tá o Hélio E tá o Luiz, ó Eu vim com eles aqui Pessoal, eu vou subir ali Uma pá carregadeira Esse aqui é pro uso deles aí Galera, eu fico parecendo pintinho em jaca podre Num lugar desse aqui Eu fico perdido Rapaz, olha Dá um chassizão aqui Não, gente É coisa de louco, viu Eu fico feliz demais Aqui no lugar desse Aqui, pessoal Quem tem ferrugem No sangue Se chegar no lugar desse aqui Não quer sair mais, hein Chegar aqui no lugar desse Não quer sair mais Ônibus Dá uma olhada, ônibus, ó É o que mais tem aqui É ônibus Vocês vão ver ali embaixo Tem uma parte que é só ônibus Olha pra baixo Que é danhada lá pra baixo, ó É muito grande Se você ainda não conhece esse ferro velho Você que mora aqui Próxima região aqui Quer conhecer esse ferro velho Vem aqui Ferro velho Beltrão aqui Do Nelsinho Aqui é a caminhonetinha Que eu falei, pessoal, ó Vamos ver Deve estar com o motorzinho aqui Motorzinho aí, ó Motor e tudo aqui, ó Que bacana Direção hidráulica ainda, ó Essa tá bonitinha, hein Dá uma olhada aí, ó E com certeza, galera É tudo pra venda, tá, ó Olha a interna dela Que meio que tá bonita Ó Caraca Que nem eu falei, galera Não vai dar pra estar mostrando Em detalhes tudo aí pra vocês, tá Mas tem aqui que é Depois eu vou deixar o número aí O número de telefone Que você está ligando Porque é muita coisa, tá Não tem como Dar uma olhada nesse 1620 aqui, ó Caçamba Muita coisa, muita coisa Caminhãozão Outro Fordão aqui, ó Olha em cima desse Ford Gente do céu Olha que dó A cara vê um caminhão desse Ó Aqui no ferro velho No garimpo, né Deixa eu dar a volta por aqui, pessoal Que eu já tô até perdido aqui No meio de tanta ônibus Ônibus, caminhão Olha Vamos passar aqui Olha aí, galera, ó Ganhada Esse aqui é do uso deles Olha ali, né Aquela escaninha Pra ser do uso deles aqui Mas, ó Olha a imensidão Que é isso aqui Eu garanto que Você que gosta De estar em um local desse aqui Aqui você vai achar Tudo que você precisa E muito mais O sanfonão O busão Esse é o sanfonão, ó Olha aqui dentro Dá uma olhada aqui dentro, ó Ponta de eixo É Tudo que você pensar Aqui dentro Mais um caçambinho aqui, pessoal, ó Aí, ó Mais um Chevroletzinho caçamba aqui, ó Nossa Tem muita coisa, galera Muita, mas muita coisa mesmo Olha o sanfonão aí, pessoal Esse é o sanfonão Pneu Roda Tipo que você imaginar Aí você encontra aqui, ó Capu Capuzinho do Acho que é do F8 Da Scania Não sei Mais um caçambinho aqui, ó Esse aqui é o sapão É Aí, ó Mais um caçambinho aqui, ó Olha Olha o tempo de chuva vindo aí Agora vamos passar por aqui, galera Chassis, galera Adonhado, ó Pessoal, vocês desculpem A câmera passando meia rápida Mas é que não vai dar pra mim fazer Um vídeo top aqui Bem demorado pra vocês, tá Isso aqui é pra vocês terem uma noção Da imensidão que é isso aqui O tamanho que é esse ferro velho aqui Tá Aqui é só pneu Esse busão tá cheio só de pneu, ó Tem que andar meio rápido Acho que não vai dar pra mim fazer quase nada aqui hoje Chuva Olha o tempo como é que escureceu, ó Já já cai água Ainda bem que tem bastante ônibus aqui Dá pra mim entrar dentro Esperar passar a chuva Grava mais um pouquinho Vamos descer aqui, pessoal Olha só Caçamba, cabina Chassis no chão aqui Bastante Dá uma olhada aí, pessoal Olha Luiz Cunha mais o L já sumiu lá pra baixo Uma escaninha ali Cadradinha Uma LK Esse aqui é um A20 F600 Rapaz Olha aqui no chão, pessoal Olha, andar com cuidado aqui Porque senão Aí, galera Num lugar desse que eu tava precisando de vinho Um lugar desse que eu tava precisando de mostrar pra vocês aqui no canal Era um lugar desse aqui, ó Olha só O que é isso aqui? Olha o vento da chuva já Pessoal, a maioria das peças aqui não tá aqui Eu vi ali dentro Tem um monte Tem um balcão ali Lotado de peças Aqui, ó Um F600, né? Caminhãozinho F600 aqui, ó Vixe, não tem nem lugar de passar aqui Deixa eu dar uma volta aqui, pessoal Já já vai cair água Eu tenho que fazer pelo menos um vídeo aqui Antes da chuva Olha lá embaixo, galera Mais um ônibus lá embaixo, ó Eu não vou lá agora, não A cabine aqui E aí, pessoal Uma LKzinha aí, ó Olha, rapaz Aí, quem tá precisando da peça pra uma LK, ó Tem um aqui, ó Muita coisa aqui com motor e tudo, ó Aí, ó Tá completando aqui com motor e tudo Mais outro aqui, ó Esse aqui, ó Fechado 112 aqui, galera, ó Olha só que dó aí Você que precisa de peça pra 112, pra carreta Rapaz, tá até no meio do milho Aí, galera, ó Tá aqui completando o motor da bichona, ó Caraca, moleque Que ferro velho grande é esse, moço Pra o Luiz Cunha Quando o Luiz Cunha me falou que ele ia me trazer aqui Que era muito grande Eu não imaginava o tamanho que era isso aqui Eu vou estar passando aqui, galera Daqui a pouco eu vou lá pro... Deixa eu ver Tem uma cabina aqui Aí, ó Mais outra cabina ali, ó Olha só que dó, cara Meu Deus Tá boa essas cabinas aqui, ó Deixa eu vir ver aqui Tá top aqui, hein Aí, ó Rapaz Chegou um lezão aqui Cabina daqui da F1000 Acho que é da F1000, né, pessoal Essa cabina aqui, ó Camioneta, cheio É aí, ó Olha quanta cabina A caçamba da Ford aqui, ó A caçambona aqui, ó Essa caçamba é da F1000? É aí, ó A cabina de um D60, pessoal, ó Cabininha de um Chevroletzinho D60 Tá em cima desse... Ó Pessoal, é muita coisa, hein Muita coisa e não dá pra... Tá entrando em detalhes, não Isso aqui é só pra vocês Terem a noção de como é isso aqui Olha ali, ó Gente Aqui é muito grande Aqui vocês querem não tomar cuidado Você se perde aqui dentro Ó mais sonfonão aqui, galera, ó Dá uma olhada pra vocês verem Aqui você acha tudo e um pouco mais, ó Aqui é o tal do garimpo mesmo Aqui você garimpa muita coisa, galera Olha Eu acho que os caminhões antigos do Paraná Tá tudo aqui F75 aqui, ó Dá uma olhada Rapaz, eu fico feliz no lugar desse, hein Tem que agradecer Olha um busão aqui, galera, ó Aí vocês falam muito Eu vejo aí falar Pra fazer vídeo de ônibus Aí, ó Ó Aqui, ó Você tá precisando Você pega tudo aqui, ó Você compra Vamos subir por aqui agora, galera Sei que ainda vai ficar local aqui Sem filmar Dá uma olhada, ó Dá uma olhada aí Quanta carcaça tem aí, ó Mais um fordão aqui, ó Outro fordão aqui Com o Monza Tem um Monza aqui em cima, né Ó Ele buscou o Monza Chegou aqui e ficou no local também Achou que ele ia Chegar e descarregar E ia embora, não Ficou aqui também, tadinho, ó Ele se enganou o fordão, hein Falou Vou levar você lá, Monza Eu vou vir embora Se lascou Ficou aqui Pessoal, eu vou fazer Que nem eu fiz Em São João do Caiuá Fazer um vídeo aqui De 30 minutos Ou 40, que seja E vou parar o vídeo E vou iniciar outro Ó, outro busão aqui, galera, ó Não vou nem estar entrando lá dentro Porque é muita coisa Mais um danadinho escolar aqui, ó Mercedão aqui Mais Mais cabina Pessoal, olha Roda Carcaça É o que mais você vai encontrar aqui Olha aí, ó Roda do tipo que você pensar Se vai servir pra você Eu não sei Mas que tem muita coisa aqui Tem É uma LS aqui, ó 26, 38 Rapaz Que que é isso, macho Que legal Grande E eu vou entrando por aqui, galera Passando por cima de tudo aqui De ferro De lata Deixa eu subir aqui Pra vocês terem A noção Ó Olha aí, galera Ó Dá uma olhada nisso aí Dá uma olhada Que imensidão De garimpo Olha a imensidão desse garimpo Pessoal, isso aqui é uma pequena parte, tá Tem lá pra baixo Tem mais Tem mais coisa lá pra baixo Lá o Mercedão aqui, galera Ó 11, 13 Cabina ali, ó Dá uma olhada Tanque Do tamanho Do jeito que você pensar Aqui é só tanque, galera Olha Dá uma olhada aí Ó Você tá precisando de tanque De plástico aí Não tá encontrando Ó Ó 11, 13 aqui, ó Fechado Mas vamos Eu não vou mal O celular, vai Aí, pessoal, ó O volantão Parecendo uma peneira Trocadão, ó Pessoal, eu não tenho valor de nada Aqui, o negócio é muito grande Depois eu vou Procurar o número de telefone Pra deixar aí Pra vocês Entrem em contato aí Com o pessoal aqui, tá Que Ferro velho desse aqui Não é Filmar dois, três carros E ir embora Não dá uma olhada Aqui você tem que vir cedo Ó o tamanho dos tanques Aqui, pessoal Ó Ó Tanque novo Você vê tanque novo aqui, ó Olha aí Ó a cabina ali, ó Que eu passei ali, galera Que eu desci aqui, ó Agora eu vou subir aqui Ó Tem lugar aqui que eu passei Que eu acho que Dá uma olhada aqui, pessoal, ó Chassis completo Com motor e tudo, ó Rapaz Aí, pessoal, ó É ou não é um garimpo isso aqui? Quero que vocês deixem No comentário aí, tá Você quer conhecer aqui Ó, é aqui Engenheiro Beltrão Ferro velho Ferro velho Beltrão Do Nelsinho É na saída do engenheiro Beltrão Pra Piabiru Ó, pessoal Eu tô falando pra você Que é uma pequena parte Dá uma olhada lá pra baixo Lá, ó Lá é outra Ali é uma parte, galera, ó Ali, ó Então vocês estão vendo ali, ó Tá vendo tudo ali, ó É uma parte Lá embaixo, ó Lá dá pra ver Alguma coisinha lá Tá vendo lá, ó Ó Tá vendo lá, ó É outra parte E eu, se não der tempo De fazer isso aqui tudo hoje Eu vou vir uma outra hora aqui Tem que vir aqui outro dia Hoje eu não sei se vai dar tempo De eu filmar tudo isso aqui, não É muita coisa Olha, ó Isso aí é só tanque e tal Tudo tanque plástico, ó Do tamanho Do jeito que você quiser Pensar aí, ó Quiser, ó Dá uma olhada A cabina, dá Gente Aí, pessoal, ó Olha o tamanho Dessa cabina, galera Muita coisa aqui Gente do céu Não Obrigado Já tem que agradecer O Luiz Cunha Por ter me trazido Aqui nesse lugar Da próxima vez Que eu for vir pra cá Eu já tenho que vir Com o meu negão Ponhar meu diamante negro Na estrada E partir pra cá Que ele me trouxe uma vez Se não der pra mim Ó, vou tacar samba aqui, ó Na D20 Sei lá Aí, pessoal, ó Vou tacar samba aqui Tem pedra no chão aqui Barro Tá grudando no meu pé, ó Bom, deixa eu subir aqui F1000 Turbo Bom, aqui pra baixo Vocês já viram Vamos aqui pra cima Onde vocês não viram Olha a cabina De uma 1519 aí, ó É, pessoal O vídeo vai ter que ser assim Porque não vai dar pra mim Mais um fordão lá embaixo Olha Motores e mais motores aqui Que que é isso, rapaz Pessoal Pelo amor de Deus Deixa nos comentários Fala pra mim O que que você está achando Desse local aqui Porque, ó Pra mim Pra mim aqui É um garimpo isso aqui Hein Você que tem Você que gosta Vem aqui Vem Eu convido você A vir conhecer Esse local aqui, galera É sério Convido você Pra vir conhecer Esse local aqui Dá uma olhada, pessoal Muita coisa Olha só O que você vai encontrar De motor Carcaça Pneu Roda Peça Do que você Motor De tudo quanto é jeito Aqui, ó Você vai encontrar Aqui, ó Olha só Pessoal Dá uma olhada aí, ó Tudo 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 que você está vendo No chão aí É motor, ó Não dá Pra mostrar Tudo Vocês indo embora Me largando aqui Tá bom Olha aí, galera Tudo que você está vendo É motor Aí, ó Deixa eu descer aqui Agora, pessoal Vamos descer aqui Pra baixo Que tem mais coisa E tá vendo Daqui a pouco Começa a chover Então, pessoal Como eu estava falando Eu quero que vocês deixem Nos comentários Pra mim aí O que vocês estão achando Desse local aqui, pessoal Ó É muita coisa Dá uma olhada Que dó Aqui, ó Olha Dá uma olhada Que bonitinha, galera Nessa Olha aí, ó A Rural Não é uma Rural Uma F75 Fizeram Olha o que fizeram Aqui, pessoal Que legal Ficou top Top, hein Que bonitinho Ficou Aí, ó Olha, galera Ali em cima Tem uma parte Que ficou ali Depois eu tenho Que voltar lá Dá uma olhada Aí pra vocês verem Que bonito, ó Ó Sapão Ônibus Muita coisa Aqui, pessoal Tá começando a chover, galera Vou ter que subir aqui Meio rápido Pra mim fechar esse vídeo Rapaz Ah, não Aqui já tá Muita coisa aqui, cara Olha aqui, ó A bichona Completa aqui, ó Dá uma 112 Olha aí, galera Ó Pra quem é Mercosul Pra quem tá precisando De peça Roda Dá uma olhada, hein, galera Ó Que coisa de louco, pessoal Olha Completona aqui E a chuva tá caindo, hein Olha aí, galera Olha que dó Ó 112, ó Completona Completa Completa Aqui, ó Deixa eu sair da chuva Aqui, galera Tá chovendo Deixa eu entrar Nesse ônibus aqui Dentro do sanfonão, galera Vamos mostrar um pouco Aqui dentro Aí, galera Começou a chover Ainda bem que eu encontrei Esse sanfonão aqui Pra mim entrar aqui dentro Ó Aí, pessoal Essa 112 Tá completa aí, ó Que dó Ó o barulho da chuva, galera Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui dentro Primeira vez, ó Você que nunca entrou Que nunca andou no sanfonão Então aqui, ó Dá uma olhada aí Esse bicho louco Parece um trem Ó Lugar maravilhoso, galera Olha aí, ó Vou passar aqui He, he Oi Tô picando Olha o tamanho disso aqui, pessoal Desse sanfonão É a primeira vez Que eu entro dentro De um busão Sanfonão É o sanfonão, né Dá uma olhada Vamos ver aqui Como é que é o sistema Do motor dele Tá aberto Olha aí, ó Olha a olhada No motor do menino aí Olha só Olha aí Eu sei que tá precisando Desse tipo de peça aqui, ó Ó Aqui tem um monte Aqui, ó Tem uma arleira Olha aqui Eu vi o cara comprando Uma peça dessa aqui hoje, ó Essa aqui tá nova Olha aí, ó Olha a chuva, pessoal Pessoal, aqui não vai dar pra vocês ver Mas dá uma olhada Lá pra baixo, ó Não vai dar pra ver direito Manda o milho Mas olha O que que eu tenho que filmar Lá embaixo ainda, ó O Luiz Cunho já sumiu Não sei pra onde ele foi Me largou aqui Olha aí Olha aí, rapaz Como é que é o O tal do sanfonão Aí, ó Precisa da seta do sanfonão, ó É muita coisa, galera Nesse ferro velho Aqui é enorme Aqui é imensidão Aqui Você não faz ideia De como é grande Esse ferro velho Bom, pessoal Esse vídeo já tá aí Com 30 minutos E 16 segundos Eu vou encerrar Esse vídeo Porque tá chovendo muito Não dá pra sair lá fora Muita chuva Se eu tivesse trazido Um guarda-chuva Eu ia fazer o vídeo De baixo de chuva lá Mas não por mim Pelo celular, entendeu? Pelo celular Que moeu esse celular Que aí lascou E o Estrada Não tá com condições De comprar outro Agora não Então eu vou fechar Esse vídeo aqui Dentro desse busão Quero pedir pra você Se você gostou do vídeo Deixar o seu like Deixar os seus comentários Pra nós aí Tá? Olha a chuva, pessoal Que coisa gostosa Um ônibus aqui Ou um guincho Fizeram um guincho Donhado aí E muita água, viu? Então, pessoal É isso aí Se você gostou Do local aqui Do vídeo Deixa seu like Deixa seus comentários Pra nós aí E eu sei que você Que tem sangue na veia Ferrugem na veia, né? Ferrugem Em vez de correr Só sangue Tem sangue misturado Com ferrugem Na sua veia Aí, ó Você vai me deixar Aquele like Você vai me fazer Um comentário Da hora aí Pra incentivar ainda mais Um pouco O estrado aí Tá? E eu convido você Que tem condições Você que tiver Condições Vim aqui Nesse local Tá? Vim aqui E fala Eu vi um vídeo Aqui do canal Estrada Alucinante Eu vim conhecer Esse local aqui Olha que dó Tá completa Essa 112 Eu não vou entrar Lá dentro agora Por causa da chuva Mas qualquer coisa Depois se tiver aberta Eu vou iniciar O vídeo dentro dela Vamos ver Bom, pessoal É isso aí Tô ficando por aqui Com esse vídeo 32 minutos Um abraço Tô muito feliz Por estar aqui Nesse local hoje Tá? Muito mesmo É um local Que eu tava precisando De ir Era um lugar desse Espero que vocês Também aí Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa seu like Seus comentários E valeu Fui até o próximo vídeo E um abraço Tudo que é de bom Fui E aí Aí família Gostaram do vídeo aí? O que vocês me falam Do vídeo aí? Se gostou Já deixa seu comentário Aquele joinha aí Pra dar uma força Pro canal aí Pra fortalecer o canal E compartilha o vídeo, tá? Que é muito bom Pro canal também Você tá compartilhando O vídeo aí Com seus Contatos que você Tem no teu WhatsApp aí Bom Então Vamos deixar de trola E vamos Bora pra mais um Momento do alô Aqui no canal Vamos iniciar Esse momento do alô Aqui pessoal Lá para o Josias Santos Vai aqui também O meu alô Para Vladimir Vladimir Reis Vai o meu alô Também para o Rafael Rafael Coimbra O nome é forte Coimbra Valeu meu amigo Rafael Coimbra Um alô Um abraço pra você aí Vai aqui também O meu alô O meu abraço O meu salve Para o Pedro Droinde Pedro Droinde De Itabela Bahia Itabela Bahia Primeira vez que eu vejo Falar É Itabela Bahia Mas é isso aí Abraço a todos vocês De Itabela Na Bahia Vai aqui também O meu alô Para o Igor Alves Teixeira Valeu meu amigo Vai aqui também O meu alô Para o Marcos Marcos Jimenez Ó Jimenez Vai aqui também O meu alô Meu salve Aqui para o Mário Gonzaga Mário Gonzaga Lá do Pará Um abraço A todos vocês Do Pará Vai o meu alô Lá para o Mário Gonzaga Do Pará Aí sim Vai aqui também O meu alô Para o Magyver Magyver É isso aí Meu amigo Magyver enfrentou Profissão Perigo Valeu Magyver Raimundo Valeu Um abraço Para você Meu amigo Vai aqui também O meu alô Para o Marônio Marônio Santos Ele é lá Do São Lá de São Vicente Na Baixada Baixada Santista No litoral Ó Vou passar uns dias Litorando aí Meu amigo Então o que é que tu acha Deixa nos comentários Aí para nós O que é que tu acha De eu passar uns dias Litorando também Valeu meu amigo Um abraço a vocês Brincadeira Brincadeira Vai aqui o meu alô Também para Ronaldo Ronaldo Ferreira De Brasília Ó Brasília Valeu Tem o nosso amigo Major aí De Brasília Um abraço Para todos vocês De Brasília Vai aqui também O meu alô Para Luiz Martins De Ponta Grossa Paraná Aqui no Paraná Valeu Vai aqui também Para o Tiago Ah pessoal Esse alô Aqui é muito especial Vai para o meu alô Para o Tiago Filho O Tiaguinho Filho do meu amigo Tiago Tiago Pai Tiago Filho Tiaguinho Um abraço Para você Meu garoto Que Deus Abençoe você Que você Cresça com muita saúde E muita paz Tá bom Um abraço Tiaguinho E valeu aí Tiaguinho Ele é pequenininho Galera Mas Uma hora Ele vai entender Certinho O que eu estou Falando com ele Guarda esse vídeo Aí papai Papai Do Tiaguinho Filho E mostra para ele Quando ele estiver Mais grandinho Valeu É isso aí Família Um abraço A todos vocês Vamos deixar Eu já até me perdi Onde é que eu estava Aqui Achei Vai aqui também O meu alô Para Imperatriz Bus Imperatriz Bus Só está aqui Assim Valeu Pessoal Esse alô Que também vai Lá para o outro Lado do mundo Lá no Japão Para o Ed Está lá no Japão Valeu meu amigo Ed Um abraço A todos os brasileiros Que estão lá Do outro lado Do mundo Lá no Japão Está acompanhando O canal Estrada Alucinante Valeu Muito obrigado Vai aqui também O meu alô Meu salvo Aqui para Francimar Francimar Tavares Valeu meu amigo Meu último alô Vai para o Coronton Coronton Corinton Corinton Oliveira De Marabá Pará Mais um do Pará Aqui galera Marabá Pará Valeu meu amigo Um abraço A todos vocês E é isso aí pessoal Compartilha o vídeo Tá Deixa seus comentários Deixa seu like aí Para nós Valeu Um abraço Saúde Paz O resto A gente corre atrás Valeu Um abraço A todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui E aí E aí Obrigado.